Senhor Jesus, eu quero Tua graça O Teu favor é tudo para mim O mundo perdeu os seus encantos E a glória encontro em Tua cruz Tua graça me basta, Senhor Tua glória me envolve com amor Vou cantar que hoje aceito Sacrifício de Jesus Tua graça me basta, Senhor Minha alma se entrega em louvor Me aceita no serviço em prol do homem Que caiu sem luz Eu quero refletir a graça que emana de Jesus Fui salvo pela graça Sou salvo pela graça Maravilhosa graça de Jesus Tua graça me basta, ó Jesus Senhor Jesus, eu quero Tua graça Teu favor é tudo para mim O mundo perdeu os seus encantos E a glória encontro em Tua cruz Tua graça me basta, Senhor Tua glória me envolve com amor Vou cantar, ó Jesus Vou cantar que hoje aceito Sacrifício de Jesus Fui salvo pelo sangue Que verteu por mim na cruz Tua graça me basta, Senhor Minha alma se entrega em louvor Me aceita no serviço em prol do homem Que caiu sem luz Eu quero refletir a graça que emana de Jesus Fui salvo pela graça Sou salvo pela graça Maravilhosa graça de Jesus Tua graça me basta, ó Jesus Jesus Tua graça me basta, ó Jesus Tua graça me basta, ó Jesus Basta, ó Jesus Tua graça me 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 basta, ó Jesus A CIDADE NO BRASIL